Vamos lá para os leilões da Estância Bahia com transmissão do Terra Viva, o grande Volnei Domingos que manda um grande abraço. Grande abraço, Tavinho, aos amigos do Brasil que nos acompanham diariamente aqui no Dia Dia Rural. Tavinho, é muito bom estar aqui nessa audiência para informar aos amigos de todo o Brasil os grandes eventos da Estância Bahia Leilões. Próxima terça-feira, dia 25 de outubro, 20h35, horário de Brasília, tem o leilão da AgroUSB com a oferta de reprodutores P.O. Planejamento e base genética consistente. Os touros AgroUSB atingem índices de produtividade acima da média. Reprodutores de alta performance com carga genética para fazer a pecuária de ciclo curto. Um amigo pecuarista que conseguia, que adquiria genética da Agro, da AgroUSB, tem certeza que vai ficar extremamente satisfeito. São animais completamente adaptados à pasta, são animais que vão conseguir desempenhar tranquilamente em todos os criatórios que eles estiverem, rústicos, com alto potencial produtivo. O Brasil vai poder conferir de perto e ver de perto essa nova etapa, esse novo rumo do trabalho de seleção da AgroUSB na raça Nelore. Raça Nelore melhorada com desempenho produtivo. São animais rústicos com racial impecável, carcaças profundas, modernas, costelas arqueadas e bem avaliados nas principais características de interesse no sistema de produção. Como ganho de peso, desmama, sobreano, habilidade materna, precocidade e fertilidade. Leilão Reprodutores AgroUSB. Os melhores em desempenho e eficiência. Dia 25 de outubro, às 8h35 da noite. É a superioridade genética que dá retorno em produtividade. Nós temos na nossa agenda para o próximo sábado o leilão Criadores Vale do Guaporé. A oportunidade é agora. Leilão Virtual Criadores do Vale do Guaporé. Sábado 22 de outubro, às 16h, horário de Brasília. Oferta de mil animais de corte para cria, recria e engorda, filmados e pesados. Transmissão, canal Terra Viva e aplicativo EBL Web. Cadastros e lances 6521216700. Realização Estância Bahia Leilões, a serviço da Pecuária Brasileira. A agenda de leilões Estância Bahia já está em contagem regressiva para a realização do leilão da 6ª edição do leilão Nelore Jaburi. Reconhecido pela forma criteriosa na seleção da raça Nelore, o 6º leilão Nelore Jaburi põe à venda 100 matrizes de alto valor genético. Fêmeas indicadas para a formação de rebanho. São fêmeas realmente muito produtivas, do mais alto padrão. Fêmeas, algumas que já foram doadoras aqui na Jaburi. Então, serão ofertadas doadoras, nuvilhas e vacas mutíferas. Fêmeas realmente muito produtivas, fêmeas com ótima habilidade materna, ótimo stayability, fêmeas longevas que irão produzir biseu de qualidade por muitos anos. São fêmeas que vão produzir touros por várias gerações. Então, viabilizam ainda mais a compra das matrizes. O Nelore Jaburi também oferta 150 touros de alta performance. As mensurações do PMGZ mostram que o projeto de seleção está no caminho certo. Animais com evolução e equilíbrio genético. Não tem mais ninguém bobo no mercado. Todo mundo quer qualidade. O pessoal já entra na fazenda olhando as vacas do criador, olhando os touros e quer comprar biseu no quilo. Quando vai para o quilo, aí que a gente vê a diferença da genética no resultado final da cria. Esta é a produção de touros do Nelore Jaburi. Projeto referência em Espigão do Oeste e Cacual, no estado de Rondônia. Em cada edição, vão à venda animais com maior grau de precocidade. Para o leilão de outubro, serão ofertados reprodutores com média de 24 meses. É uma tourada de qualidade extremamente superior, tourada realmente diferente, uma tourada nova, porém com muito potencial, uma tourada pesada, excelente CE, muita raça, uma tourada extremamente funcional, preparada para trabalhar. A gente tenta trabalhar sempre com uma genética multiqualificada, tanto para produzir março, como para produzir matriz. Porque o produtor de bezerro, ele tem que entregar um bezerro pesado à desmama, porque é ali que ele vai vender os bezerros dele e vai fazer o caixa da fazenda. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer ótimas fêmeas de reposição para o seu plantel, para manter evoluindo a sua base de plantel, a base de fêmeas. Então, a gente tenta trabalhar aqui na Jaburi, tanto para produzir touros, que eles produzirão fêmeas de ótima qualidade, mas também produzirão bezerros pesados. Nós, a família Garcia, convidamos a todos a participar da segunda edição do Leilão Nelore Jaburi 2022. Que será realizada dia 23 de outubro, a partir das 14 horas de Brasília, pelo canal Terra Viva, Estância Bahia. Serão leiloados 100 matrizes e 150 reprodutores de alta qualidade. Conto que todos acompanhem esse trabalho nosso, um trabalho de anos de seleção. Conto que vocês todos acompanhem o nosso trabalho. E agora eu quero convidar os meus amigos de todo o Brasil para acompanhar, na noite da próxima segunda-feira, 20 horas mais 35 minutos, pelo horário de Brasília, o Leilão da Agropecuária Invernada, com uma oferta, olha só, 120 reprodutores avaliados pela Companhia de Melhoramento. Sua grande oportunidade. Lembrando que os animais e o projeto da Agropecuária Invernada, desenvolvido no município de Nova Chavantina, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Leilão Agropecuária Invernada, 120 touros seipe de excelente padrão, resultado de 20 anos de seleção e melhoramento genético. Há uns 20 anos que eu faço melhoramento genético, aqui nesta propriedade no Mato Grosso. E melhoramento genético, na minha opinião, é a base de tudo. É você ir medindo o desempenho e evoluindo o rebanho e buscando a produtividade. A cia de melhoramento tem mais de 100 mil vacas hoje em avaliação e você vai avaliando o seu rebanho dentro do rebanho da cia. E o que acontece com isso? Você vai escartando os piores e selecionando os melhores. Isso é melhoramento genético. Leilão Agropecuária Invernada, 120 touros seipe, avaliados pela Companhia de Melhoramento e com média de 24 meses. Num rebanho de 700 machos, nós estamos oferecendo esses 120, a nata dos touros dessa safra. Touros bem preparados, 2 anos de idade e esses touros para fazer o trabalho de melhoramento. Touros seipe da primeira, da prateleira de cima, de primeiríssima qualidade. Imperdível. Fiquem ligados, meu amigo Carlos de Maranhes, Roberto de Maranhes, com a tourada que vai contribuir com a moderna pecuária brasileira. Economicidade, resultado econômico. Dindinho no bolso. É que o meu amigo Carlos de Maranhes sempre falou. Pecuária, Maurício, tem que dar lucro. Touros na Invernada tem que fazer bezerro de qualidade, tem que fazer fêmeas precoces e dar resultado para o amigo pecuarista do Mato Grosso e do Brasil. Imperdível. Segunda-feira, 24 de outubro, às 20h35, horário de Brasília, leilão, touros, seipe, fazenda invernada, Nova Chavantina, Mato Grosso, Brasil. Alô, meus amigos do estado de Rondônia. Vem aí mais uma edição do leilão Nelore IGC, com a oferta de reprodutores e matrizes. É a pecuária de Rolim de Moura. IGC Rancho do Nelore e Fazenda São José, produção de touros e matrizes PO em Rolim de Moura, Rondônia. 31 anos de seleção e melhoramento genético. Animais modernos e consistentes. Touros precoces, adaptados e prontos para servir. Matrizes com evolução em habilidade materna e maior potencial reprodutivo. Desenvolvidos com acasalamentos direcionados e com avaliação do PMGZ e registro definitivo. A pecuária em Rondônia tem um grande futuro. Você vê, hoje nós temos mais de 14 milhões de cabeças em Rondônia. Isso aí, hoje, para o Brasil, eu creio que nós representamos o sexto ou sétimo estado em produção de carne e a quantidade de cabeças que nós temos em Rondônia. Isso é muito bom para o estado e essa precocidade que nós estamos implantando com todos esses touros de melhoramento genético que existem, nós implantamos aqui na Agropecuária São José e Rancho do Nelore, a marca IGC. Leilão IGC Rancho do Nelore Fazenda São José. Dia 29 de outubro, às 10 horas da manhã. 50 touros e 50 matrizes. Uma seleção que resulta animais de qualidade, desempenho e alta produção. Muito bem, Tavinho e meus amigos do Brasil, eram estas as informações da Agenda de Leilões Estância Bahia.